Desde o governo Sartori até o governo Leite, os professores estaduais estão sem receber a recomposição do seu salário, sem ver o seu salário corrigido, pelo menos pela inflação. Nem se fala da luta do piso. Muito bem, e a luta dos professores estaduais, a luta do CEPERC, sempre foi uma luta em defesa da educação e dos educadores e dos seus salários. Eu acredito que todos os governos foram pressionados. E a pressão maior sempre foi a partir da mobilização dos professores e pelas decisões que tomaram de paralisação de greve. E em todos os governos houve o corte do ponto. Mas depois, fruto da negociação, quando dá volta às aulas, se os professores recuperassem os dias parados, o Estado pagava aqueles dias que tinham sido descontados. Muito bem, eu estou trazendo esse tema porque eu e o deputado Pepe estamos insistindo para que na Comissão de Finanças da Assembleia e depois no plenário, a gente garanta um recurso capaz de fazer o governo Leite pagar os dias parados. Ora, o governador Leite parece tão moderno e tão humano, tão acessível, mas traz um traço de autoritarismo que nem o outro governo ousou fazer. Isso é um desrespeito aos professores. Vocês imaginam professores, professoras, que vão passar oito anos sem recompor a inflação nos seus salários. Vão perder aproximadamente 50% do poder de compra do salário. E paralisaram. Sabe por que eles paralisaram? Sabe por que foi a última greve? Foi porque eles queriam receber os salários em dia. E aí vem o governo de forma autoritária. Uma espécie de represália aos professores. Ah, é? Vocês se mobilizaram para receber os salários em dia? Ora, o que é isso? Não, não vão pagar. Mesmo que hoje a gente tenha decisão do STF dizendo que esses dias paralisados, se eles foram os professores, recuperaram os dias para os alunos, dando aula, tem que pagar. E o governador não quer pagar. A nossa luta é para que ele pague. O que vai acontecer? Amanhã ou depois vão ajuizar, vai virar mais uma ação e daqui a alguns anos nós teremos um enorme precatório. O governador Eduardo Leite é um irresponsável e é um autoritário. Esta é a verdade sobre os fatos. E nós estamos lutando para recompor este direito dos professores de receber os dias parados por uma simples razão. Então, eles recuperaram as aulas, deram aulas e têm direito a receber por estes dias.